A negociação do aluguel de temporada foi feita toda pela plataforma credenciada. O golpista, que usou o nome verdadeiro, já tinha estudado imóvel, pegado todas as fotos do apartamento e criado um novo anúncio, só que numa rede social. Foi lá que ele fez um casal de vítima. Ele alugou pela plataforma, eu coloquei ele pra dentro, dei o acesso normal, um hóspede normal. O problema foi o comportamento dele a partir do momento que ele entrou no imóvel, que ele usou pra cometer o golpe de estelionato. Então ele sublocou o meu apartamento num anúncio de comércio eletrônico e botou terceiros que eu não conheço pra dentro, sem me avisar, sem me pagar por isso, e deixou pra mim a responsabilidade de despejar esses terceiros e resolver a situação. As câmeras de segurança do imóvel registraram toda a movimentação, tanto do estelionatário, que chega ainda de dia para ver o imóvel, quanto do casal, vítima do golpe, que já chega com a mudança toda a noite. O dono do apartamento só descobriu quando no dia seguinte, a diarista chegou para limpar o local. O casal ficou em prantos, porque é um casal de 18 anos, começando agora a vida financeira, então eles não tinham esse dinheiro que eles pagaram pro estelionatário, e ficaram a ver navios. Toda a economia deles foi pra mão do estelionatário, e eles tiveram que voltar pra casa da avó, que era onde eles moravam. Essa moradora viu tudo, principalmente o desespero das vítimas. Os meus pais estavam saindo aqui de casa, porque eles estavam de folga aqui no final de semana, minha mãe viu ela chorar muito, me mandou WhatsApp, e eu desci com meu cachorro depois e vi que tinha um casal sentado com todas as coisas deles aqui no corredor, e ela chorando muito. O casal não desconfiou em nenhum momento do golpe, só quando chegou no local. Eu estava chegando do serviço no sábado, às três horas, e o dono do apartamento já estava lá. E ele queria saber o porquê que as minhas coisas estavam dentro do apartamento dele, né? Aí eu expliquei que a gente tinha alugado, tudo bonitinho, aí foi que ele falou que, na verdade, o homem que a gente tinha alugado, passado o dinheiro pra ele, tinha pagado apenas uma diária pra ele, e falou que a gente ia pagar a outra diária, que no caso seria o dia que a gente ficou, depois que a gente tinha alugado. O esquema é conhecido como o golpe do intermediário, quando o estelionatário negocia um produto ou imóvel que existe, mas é da posse de outra pessoa. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 apontam que o crime de estelionato cresceu 25,5% em Goiás. A pressa das vítimas em alugar o imóvel fez com que eles não percebessem detalhes suspeitos no anúncio, como o valor muito abaixo do praticado para aluguéis no bairro, além da falta de um contrato e outros processos burocráticos, comuns numa transação como essa, como a exigência de fiador ou seguro imóvel. O casal, infelizmente, foi ingênuo e agiu por impulso. Não existe a possibilidade de você entrar num imóvel sem formalizar, sem ter contrato, sem você pegar a conta de água, a conta de energia, a conta do IPTU, a conta da internet, sem você ter um fiador, sem você ter um seguro fiança. Existem as burocracias e por que elas existem? Para proteger ambas as partes. As partes, proprietário e vítimas foram até a delegacia e lá descobriram que o golpista tem uma ficha extensa na polícia, várias denúncias de estelionato. É lamentável ver a ficha dessa pessoa que tem um pouco menos de idade que eu, 30 e poucos anos, e a vida dele, o trabalho dele, o ganha-pão, é aplicar golpe nos outros todo santo dia. Agora a gente vai tentar correr atrás do dinheiro que a gente perdeu, que foi bastante dinheiro, em questão pelo que a gente ganha, sabe?